Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores heróis da DC e da Marvel, lembrando que vai se basear na minha opinião Lembrando que tanto o reverso vai estar na descrição, assim como os melhores heróis e piores heróis da DC e da Marvel vão estar também na descrição E também quem deu sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Coelha Branca, a minha primeira crítica é basicamente quando é que eles vão perceber que já tá saturado as referências de Alice no País das Maravilhas Eu sei que o livro é interessante por causa dos seus enigmas, matemática e raciocínio lógico e seu humor no sense Mas convenhamos que já tá muito saturado Porque tem N metáforas, filmes inspirados na Alice ou ainda por cima tem a própria Alice, o Chapeleiro Louco, o Coelho Branco, a Rainha de Copas Gente, pelo menos vamos pegar o Através do Espelho que não é tão comentado quanto Mas tirando essa minha crítica e revolta, basicamente é uma vilã que não agrega lá muita coisa É uma vilã que não faz no sentido Homem-Aranha lidar, já que ela é basicamente uma humana comum com alguns guedes e equipamentos Alguns capanguinhos que não dão nem trabalho pro Homem-Aranha e nem sequer a história dela é interessante O rosto de bota, o cara de bota, é que eu realmente não sei qual o nome dele traduzido Porque no original é Bootface A única coisa peculiar pra dizer o mínimo sobre esse cara de bota é como ele ganhou essa marca Em que basicamente o Batman acabou pisando nele após lutar contra ele no incêndio É basicamente um assassino serial que não agrega lá muita coisa A única característica é muito bizarra e cômica quando para pra pensar Matador Foi um dos primeiros vilães que o Demolidor já enfrentou em sua carreira de super-herói E basicamente ele não era lá essas coisas, porque ele é muito produto de sua época lá dos anos 60, 70 e não agrega absolutamente nada Hoje em dia é muito difícil você levar ele a sério porque é um cara vestido de toureiro que usa uma capa e uma espada E apesar de ser muito ágil, não dá pra levar a sério ele passando a capa em cima das pessoas falando Olê! Rei dos Condimentos O que era pra ser um personagem cômico de um único episódio e infelizmente foi levado muito a sério e canonizado nas histórias em quadrinhos E em vários momentos tentam deixar ele bem mais sério, colocando por exemplo ele ser louco por causa do veneno do Coringa Ou tentam colocar uma explicação pseudo-froidiana pra justificar porque ele é desse jeito, porque ele virou o vilão Mas sinceramente não dá pra levar ele a sério Pit, pot, pasta, goma arábica Ou só pra facilitar, ardiloso Esse vilão funcionava bem mais ou menos na sua época, lá nos anos 60, 70, em que as coisas eram bobinhas, cômicas até demais Mas hoje em dia é difícil levar ele a sério porque é um cara que desenvolveu uma cola ou um super adesivo que prende as pessoas E além de ser inconcebível que ele consiga vencer, mesmo que por alguns instantes o Quarteto Fantástico ou o Homem-Aranha O nome dele também não ajuda, tanto que mudaram pra Ardiloso pra ver se dava uma melhorada no personagem, só que não O Homem dos Centavos, um vilão lá da Era de Ouro ou Era de Prato das histórias do Batman Que só teve uma única aparição, porque adivinha, ele é tosco demais, porque é um cara que é viciado em moedas E ele acaba sendo derrotado devido a sua obsessão, porque ele tenta usar um orelhão, só que ele não tem moedas pra usar o orelhão E acaba sendo derrotado por ele mesmo Metalóide Outro vilão que se não me engano surgiu nas histórias do Demolidor e era uma ameaça pra ele Só que é basicamente um cara que usa uma armadura que faz com que ele fique com pernas de pau Ou melhor, pernas de metal Pra pisar nas pessoas Ou pra facilitar o roubo de banco Só que pra ser sincero, não dá pra levar esse vilão a sério Não é muito prático os seus poderes Tanto que até mesmo o Deadpool e o Homem-Ara tiram sarro dele, é sério Teve uma vez que uma mulher chamada Lady Metalóide Foi tentar lutar com o Deadpool e ele venceu Como? Ele simplesmente abriu um bueiro e ela caiu 50% Shed Basicamente é o que vocês estão vendo aí na tela São apenas pernas que não tem a parte de cima Parece muito o pai e a mãe da vaca e o frango E não dá pra levar esse vilão a sério de tão bizarro e estranho que ele é Ice Cream É um mutante que tem o poder de virar sorvete derretido Mas ele pode escolher o sabor no mínimo Mas pra ser sincero, não adianta de muito Porque não é muito usual, não dá pra se proteger E ele basicamente foi derrotado pelos X-Men Sendo colocado diretamente no freezer E ninguém se lembra dele, ele nunca mais apareceu E eu acho que possivelmente alguém comeu ele Nofu Pelo que eu pesquisei, ele não foi canonizado nos quadrinhos da DC Então ele só faz parte dos Jovens Titãs Mas ainda assim ele é DC porque o Jovens Titãs é da DC Comics E é um vilão bem tosco de um episódio que eu não gosto dos Jovens Titãs Que ele tinha basicamente o plano de exterminar todas as vacas E substituir por Nofu E aparentemente ele começaria uma invasão Ou ele poderia controlar a mente das pessoas que consumissem sua carne Mas pra ser sincero, não faz o menor sentido o plano dele E ele foi derrotado simplesmente com o Ciborgue comendo ele E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Compartilha o vídeo e comente o seu like Dê sugestões Se vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixa o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou Andrade, tchau!